Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um arroz colorido, super delicioso com bisteca, tá bom? Primeiramente a gente tem aquele arroz maravilhoso que eu ensinei pra vocês Que é o arroz pré-conzido, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês, eu até falei pra vocês que o arroz pré-conzido ele não cola, tá? Sempre solto Eu tenho já um vídeo no canal explicando Como vocês podem ver, não precisa acrescentar, pessoal, nenhum tipo de tempero, só o arroz Você vai acrescentar o tanto de arroz que você quer fazer Vou colocar mais um pouco Porque o chão ainda tem muitas peixões, então a gente vai colocar um pouquinho mais Porque eu não gosto muito do feijão, né? Bom, aqui tá o arroz Como vocês podem ver Mais um de pertinho, por favor Aí tá o arroz, eu vou acender Agora eu vou colocar um pouco de água quente Não vou precisar Esse é o total de água que tem que colocar Tá vendo? Filma aqui pra vocês verem Olha, pessoal, aqui não tem nenhum dedo, tá vendo? Nenhum dedo de água Aí eu vou tampar ele Pode ficar assim Eu vou tampar o arroz, né? Pra ele terminar o cozimento Porque ele é um arroz pré-cozido Não tem necessidade de muita água Mas eu vou usar o caldinho do milho verde É o caldinho do milho verde, tá, pessoal? Pra dar um saborzinho mais acentuado Vem aqui, por favor Bom, como eu falei Vai ser um arroz colorido muito gostoso Com misteca Aqui eu tenho uma cenoura Aqui são duas cenouras cortadas em cubo Aí você coloca Né? Pra cozinhar Dá uma refogada Com uma pitada de sal Agora você vai o quê? Você vai escorrer a cenoura Deixa eu mais perto pra você poder ver Escorra a cenoura Olha que cenoura maravilhosa Olha pra vocês verem Temos a cenoura Temos o cheiro verde E temos o milho Vou colocar aqui o total que eu vou usar Que eu não vou usar É uma quantidade absurda Vamos colocar aqui também, né? Já escorri Olha, esse total eu uso Pra poder definir o total que eu vou usar Tá bom? A quantidade Então eu vou usar essas três quantidades Milho Cenoura Cheiro verde E... Só um momento E duas Duas salsichas cortadas Tá bom? Em cubos Enquanto o arroz Tá precociando Que não vai demorar nem cinco minutos Pra terminar Eu vou temperar minha bisteca Na bisteca Eu vou usar um tempero pronto Que eu mesmo faço Pode filmar isso pra cá agora Deixa eu tirar isso aqui por favor Na bisteca, pessoal Eu vou usar um tempero já pronto Na bisteca Na bisteca eu vou estar usando um tempero já pronto aqui Pode filmar agora nesse região aqui Que eu vou ensinar a bisteca Esse tempero pronto Ele tem alho, coentro, sal, açafrão Olha Quem quiser fazer, ó Os temperos são esses Só não tem pimenta, tá? Aqui é assim, pessoal Alguém pode dizer que é de maionese Mas não é não É tempero, tá? Aqui é meu tempereiro E aqui, como vocês podem ver Não, não é capucino, não Aqui é um reforço Tudo na vida, pessoal É reutilizável, tá? Aqui eu vou tirar a quantidade Que eu vou precisar Não vou usar muita Porque eu vou usar outra Vou fazer outras coisas, né? Eu vou usar só essa quantidade aqui Porque eu vou estar fazendo um camarãozinho Aqui é pra quem não come Vamos lavar Primeiramente, gente Sempre lava, tá? Pega as suas carnes assim E vai E vai fazendo assim, não, tá bom? Vou pegar mais um pedaço Você sempre lava, tá bom? Lavando Eu tenho três peças Como vocês podem ver São três peças, né? Eu vou usar uma colher de vinagre Vinagre de maçã, tá bom, pessoal? Porque o de álcool não é muito recomendável Eu vou usar umas duas colheres Vou jogar o meu reforço É quento, tá? Não vou usar a mesma colher Vou pegar a outra Ó, o meu reforço Bem pouquinho Tá vendo? Agora Eu vou estar usando O meu tempero pronto Gente, o cheiro aqui é maravilhoso Vou usar essa quantidade Porque são muitas ingredientes, né? Especiarias que eu tô usando E aí o sal quase não aparece Né? Agora, pessoal Eu vou massagear, tá bom? Eu vou massagear o pedaço Vamos Coloquei três Caso algo que vocês não gostar de caminhão Vocês comem Bom, terminei de massagear Tá vendo? Olha como fica o tempero Eu não coloquei colorau aqui Por quê? Eu tenho feito, né? Colorau De dois modos Eu tenho feito colorau Aqui granulado Tá vendo? Tem que cessar direito Por quê? Porque, galera Eu também fiz colorau líquido Tá bom? Que é o Orucum, né? A gente faz o colorau com Orucum E aí eu tenho ele líquido Tá vendo? Isso aqui é corante líquido Na banha de porco Então, assim Em vez de eu colocar O colorau aqui Pra temperar junto Eu vou colocar Uma colherzinha na frigideira E vou fazendo esse modelo Aqui não preciso descansar muito Porque esse caldinho Vai junto da panela Então, simbora Pegou a colher Acha a colher, né gente? Vamos aquecer a frigideira Né? A frigideira tá aquecendo O arroz aqui Tá quase pronto Vamos pegar Um pouquinho de colorau Que é, gente Colorau Com banha de porco, tá? Olha a cor Gente, olha a cor Esse foi o motivo De eu não ter colocado Na carne, tá bom? Olha a cor que fica, pessoal Eu não vou usar isso tudo, tá bom? Ó, tá vendo? Tô voltando Aqui não deu nem meia colher Eu vou usar só essa quantidade Vou só esperar desenvolver isso aqui Pra me colocar a carne Porque eu não vou precisar, pessoal Deixar a carne marinar Porque aí ela vai vir com caldinho Então esse caldinho Vai primeiro cozinhar Pra depois fritar Fritar não, passar, né? Porque aqui, pela quantidade de gordura Olha, já está bom Esse foi o motivo De eu não ter colocado a colorau Então vamos colocar Que cheiro maravilhoso Vamos pegar outra peça, né? Eu acho que a Que a frigideira foi pequena, pessoal Olha, e o caldinho Vai junto Agora vamos deixar refogar Porque esse caldinho Vai estar cozinhando ela Olha aqui, meus amores O arroz pré-condido está pronto Eu vou adicionar agora Né? Eu vou desligar Quer dizer que está pronto já E vou adicionar A cenoura O milho E a salsicha picada O cheiro verde Não a vou adicionar agora, não Vou esperar A bisteca ficar pronta, né? Porque o cheiro verde Como ele é uma erva Ao você adicionar Ele fica escuro Eu não quero que ele escureça Quero ele verdinho Olha que arroz maravilhoso Meus amores Olha Prontinho O arroz está pronto Olha para vocês Verem aqui, ó A bisteca Nossa Como eu falei para vocês Vocês não precisavam esperar Né? Marinar Por quê? Porque a aguinha, gente Dá o cozinhamento E olha a cor Que maravilhosa Vamos virar aqui, né? Para dar o cozinhamento Do outro lado Com o arroz pré-conzido Você Alivia a sua vida 40% Pessoal Fica tudo mais fácil Viu? Agora Aguardar mais uns minutinhos Que vai estar prontinho Bom, meus amores Como vocês podem ver Já está bem douradinho Tá vendo? Uma coisa muito importante De acordo Com a aguinha vai ser pronta Eu vou virando ele E colocando um pouquinho Mais de água Porque você viu O total de gordura Que eu usei É bem pouco, né? Não queremos Né? Encharcamento de gordura Então já está pronto Eu vou pedir para vocês Como é que fica Vamos pegar aqui Né? E agora Um pedaço bem lindo Só um momento Prontinho Meus amores Olha como fica Façam em casa Pessoal Façam arroz pré-conzido Igual me ensinei Tá bom? Que vai sair tudo maravilhoso Quem gostou Dá um joinha E se inscreva no canal Tchau, tchau E se inscreva no canal